É, então, então o meu problema com um salto de paraquedas é só que eu tenho medo de altura, mas assim, cara, é rapidão, a verdade é essa, tu ficar 20 segundos só voando, acho que eu não ia morrer, assim, talvez um dia eu até pule mesmo, só preciso desse, sei lá, tipo, sei lá, ou alguma droga, me dá alguma droga. Perdi uma aposta, é, ou ganhei uma aposta, Coringão campeão mundial, não vai acontecer nunca, não, vai ter, acho que tem que esperar mais um pouco aí pra rolar, né, do jeito que tá, tá esquisito demais, é, bom, é que eu já vi os caras falando que não vai rolar o Balotelli, mas ia ser maneiro ver um Balotelli aí, Felipe Coutinho, Balotelli. Eu não quero ir contra a nação corintiana super sensata e tal, e que sabe de todas as finanças, de como gerir um clube, mas tem que vir, cara, porra, como é que foi, aí ele vai pra balada, eu vou com ele, o que esse cara vai vender de camisa, mano, tá ligado? Esse cara, o Corinthians não tem atacante, mano, o Corinthians tem um monte de asno lá, porra, foda-se, o cara é bêbado, direito de jogar bêbado, que jogue bêbado. Precisa de um cara, tá ligado? Todo mundo vai perguntar onde tá o Balotelli ao redor do mundo, ele vai falar, tá no Corinthians, irmão, ele tá na Zona Leste, ele tá morando na Moca, tá ligado? Como que não, mano, como que a gente não vai viver isso, tá ligado? Ai, mas o salário é 2 milhões. Todo mundo ganha 2 milhões nesse clube, é a terceira folha salarial do país, é porque vai ganhar 2 milhões? Pô, o Pedro Raul e o outro lá, o Mateuzinho, custaram 50 milhões, quanto que isso dá de salário do Balotelli? Já paga o salário deles do contrato inteiro. O Jean abandonou o futebol, cara, não quer mais assistir, não quer mais saber do que tá rolando. Quanto que tá o jogo, Jean? Não, 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 eu fiz foi antes, ainda não abri aqui. Ah, você não abriu? Nossa senhora. Tô ficando nervoso, cara, total, saber quanto é que tá o jogo. Ah, não, mas acho que não começou ainda, né? Acho que acabou de começar, cara. Acabou de começar. Começou às 9? E tem mensagem pra gente aí, então, Jean? Tem. Bom, mas antes, deixa eu lembrar vocês aqui que tá rolando, começa hoje o Prime Day, 6 dias aí de oferta pra galera que é Prime, tá bom? E ó, tem um cupom diferente agora, o cupom 20Amazon, que dá 20 reais de desconto na primeira compra acima de 50 reais, tá bom? Então vira lá, membro Prime, pra você experimentar tudo aí por 30 dias, inclusive, você pode experimentar por 30 dias, pra você poder participar das promoções do Amazon Prime Day, pra você ver vídeo também lá no Prime Vista. Tem um monte de coisa legal rolando também, além de outros conteúdos que a gente vai fazer aqui ao longo da semana, e que já rolaram também, como aquela ilha Amazon Prime, que teve lá no Fortnite também, maneiro, é a música lá do Pedro Sampaio. Então a Amazon faz esse evento aí pra galera que é Prime e é sempre maneiro, então fica esperto, tá bom? Eu queria mandar um salve pro Prime Vídeo também, porque eu adoro eles muito. É? Por quê? Deve ter uma razão. Ah, tem, com certeza, mas pô, um dos meus trabalhos recentes mais legais foram todos com eles, assim, sempre tudo muito legal que eles fazem. Maneiro, 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 maneiro. E se quiser chamar de novo, passa a vontade não. Ó, o Joelho mandou aqui ó, boa noite Guinho e Lucas. Vocês acham que ainda vale de algo tentar adivinhar como estaremos daqui a cinco anos, considerando que o que parecia absurdo ontem, muitas vezes se torna nosso ideal hoje? Puta, isso daqui é uma questão que é total verdade, meu irmão. Eu preciso só pontuar uma coisa, isso aí, essa segunda parte da pergunta dele é uma frase de uma letra de uma música minha. Então, mas não é total verdade essa porra, né? A gente anda com o cérebro na mão hoje em dia. Pois é, então, e eu acho que é meio irrelevante mesmo, né, esse pensamento do daqui a cinco anos. Pois é. Porque, né, é até legal você fazer esse exercício rapidamente, assim, mas tipo, logo em seguida falar... Pois é, cara, não sei, não sei. A melhor hipótese que eu vou ter vai ser muito distante ainda do que vai tá rolando. Até pela transformação pessoal mesmo, porque, assim, eu acho que uma das coisas mais maneiras do... A gente aprende de verdade quando a gente muda, sabe? Quando a gente tem contato com o diferente. Quando a gente... Não necessariamente muda, mas, assim, você tem contato com o diferente e aquilo ali serve pra... Ou você vê que tá, é, é mais ou menos isso que eu tô pensando, que eu acredito, continuo acreditando que é certo. Ou, puta, é uma mistura dos dois. Ou, puta, isso que eu tava pensando aqui é mó viagem, tá totalmente errado. E esse contato com o diferente, que é o que promove isso daí, é essa mudança foda. Então, talvez você não... Daqui a cinco anos é você mesmo que não é. Porra, porque... Porque você mudou, porra. É, você não... Tem nem nada a ver com a tecnologia. Você não consegue se ver daqui a cinco anos, porque você daqui a cinco anos não existe. É, não existe. Você só existe agora. Você não sabe os estímulos que acontecerão, né? É verdade. Eu já mudei, entendeu? Entendi. Tu muda rápido mesmo, né? Pois é. E esse agora? Nova personalidade. Tu tem que lidar com isso aqui, cara, todo dia? Ah, bastante, a gente mora bem próximo. É, ele fica assim também, ele fala com a mão aqui assim... Quando dá meus cinco minutos, eu fico louco, velho. Entendi, dá cinco minutos. Entendi. Fazer assim até o final do programa. O que... Eu sou. Eu sou.